Quem já investe ou pensa em investir, precisa ter acesso a conteúdo de qualidade sobre o mercado. Mas, com tanta fonte de informação, pode ser difícil filtrar o que é útil do que não é. Com a nova plataforma do BTG Pactual, você encontra relatórios exclusivos de análises de mercado e estratégias de investimento. Tudo feito pela melhor equipe de listeners da América Latina. E quem diz isso é o Institutional Investor, principal ranking do segmento. Tentando resumir, é basicamente uma equipe voltada para recomendar as melhores opções de investimento para os clientes. E o melhor, 100% gratuito. É um visual reformulado e com uma navegação ainda mais intuitiva. Acho que a gente acaba também levando para vocês uma informação muito mais robusta, muito mais completa, por conta de toda a estrutura que a gente tem aqui. No Content, você encontra conteúdos atualizados do mercado financeiro com a segurança e a solidez do maior banco de investimentos da América Latina. E a única coisa que a gente pode deixar aqui de spoiler é que o negócio está em constante evolução. Acesse content.btgpactual.com.br e dê um BTG nos seus investimentos.